Fala, cara! Nesse vídeo você vai aprender a fazer todas as comidas criadas do Terraria. Você vai ver que os desenvolvedores desse jogo adoram comidas, então tem muitos tipos de comidas. Então pegue sua roupa gótica, sente aqui na sua prainha e comece a tomar aquele seu smoothie sombrio. E as primeiras comidas trarão melhorias pequenas em todas as estatísticas. E a primeira será a xícara de chá, indispensável para o chá da 5. E ela dura 5 minutos. E para fazer a xícara de chá, você vai precisar vir aqui em um bule e nesse bule trazer uma água engarrafada. Se você não sabe quais são todas as estações de criação do Terraria, o bule é uma delas. Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela para você aprender como faz essas estações de criação. A segunda comida será o peixe cozido. E o acompanhamento? Ela dura 8 minutos. Para fazer o peixe cozido, você vai ter que vir em um caldeirão e trazer ou o bacalhau do Atlântico, ou a truta, ou o robalo para fazer o peixe cozido. Se você não sabe onde encontra todos os peixes do Terraria, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre onde fica cada um dos peixes. O próximo será o esquilo grelhado. Assim, você não rouba as minhas nozes. Dura 10 minutos. E para fazê-lo, basta vir também em um caldeirão e trazer ou um esquilo vermelho ou um esquilo. Se você não sabe onde encontra todos os animais do Terraria, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre onde encontrar os animais do Terraria. A próxima comida é o Marshmallow assado. Posso comer mais uma porção de nada? Dura 10 minutos. Para fazer o Marshmallow assado, você vai precisar trazer um Marshmallow no palito e uma fogueira. Simplesmente fique um tempinho na fogueira até o Marshmallow ficar assado. Demora um tempinho, mas assim você pode conversando com seus amigos enquanto você assa o seu Marshmallowzinho na fogueira. E aí, está pronto. É só comer. E para fazer o Marshmallow no palito, simplesmente usa sua mão mesmo e traga um Marshmallow em qualquer madeira. E o Marshmallow é comprado quando o mercador está no bioma da neve, na casinha do bioma da neve. Lá você consegue comprar o Marshmallow. E temos também o Ensopado de Coelhinho. A sorte desse aqui acabou. Dura 10 minutos. Para fazer o Ensopado de Coelhinho, basta trazer um caldeirão, obviamente, um coelhinho. E temos o Suco de Maçã. Está com fome de maçã? Dura 10 minutos. Também venha em um caldeirão e traga uma maçã e uma garrafa. Se você não sabe onde encontra todas as comidas não criadas do Terraria, aquelas que são achadas, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre as comidas não criadas. E assim você pode encontrar essas frutas, maçãs e tal. E para criar garrafas, você tem que trazer aqui em qualquer fornalha, qualquer tipo de fornalha, vidros. Você cria duas garrafas. Também temos a limonada. Hum, faça uma limonada. Dura 10 minutos. Para fazer a limonada, também venha em um caldeirão e traga um limão e a garrafa. Temos também o Sangria de Pêssego. Dias de Glória. Dura 10 minutos. Venha também em um caldeirão e nesse caldeirão traga um pêssego e uma garrafa. E temos a ave assada, que serve uma criança. Dura 10 minutos. Em um caldeirão você pode trazer vários tipos de aves para fazer a ave assada. Ou uma gaivota, ou um pinguim, ou um gaio azul, ou um cardeal, ou um pássaro. E temos as pernas de rã salteadas. A outra, outra carne branca. Dura 10 minutos. E obviamente em um caldeirão você pode trazer uma rã. E temos o Daquiri congelado de banana. Amarelo e docinho. Em um caldeirão traga banana, uma garrafa e um bloco de neve. E o famoso suco de frutas. Tecnicamente é néctar. Dura 15 minutos. Para fazer o suco de frutas, na verdade você pode trazer qualquer tipo de fruta e mais uma garrafa. Aí você faz o suco de frutas. Geralmente são duas frutas. E também o Moscatel sangrento. Não é sangue de verdade. É. Dura 20 minutos. Em um caldeirão você pode trazer uma laranja de sangue, um rabutã e uma garrafa. E a maravilhosa pina colada. Colada em quê? E dura 20 minutos. Para fazê-la também vem em um caldeirão. Nesse caldeirão você pode trazer um abacaxi, um coco e uma garrafa. E finalmente o nosso querido amigo Smulte Sombrio. O medo é o caminho para o lado sombrio. Ele dura 20 minutos. E para fazê-lo venha também em um caldeirão e traga um cassis, um sabugueiro e uma garrafa. E temos o Smulte Tropical. Não é mais fácil falar vitamina? Dura 20 minutos. Traga em um caldeirão, uma manga, um abacaxi e uma garrafa. Temos a salada de frutas. Dura 25 minutos. Venha em um caldeirão e traga três frutas quaisquer e uma tigela. Para fazer uma tigela você pode vir em uma fornalha qualquer. Nessa fornalha qualquer você traga dois blocos de argila. E agora começaremos com as comidas que tem uma melhoria média em todas as estatísticas. E primeiro falaremos do Frug Bambut. Não sei como fala esse nome aqui, mas até que tem um gostinho forte. Ele dura 6 minutos. Traga em um caldeirão, duas rãs. Ó, sanduichão gigante. E temos a famosa lasanha de monstro. Tem gosto de cabelo, carne com macarrão. Excelente. Dura 8 minutos. Também vem o caldeirão e no caldeirão você pode trazer ou 8 vértebras ou 8 pedaços podre. As vértebras você consegue pegar em inimigos do carmim. Tanto o monstro da face vai ter 33,33% de chance de encontrar a vértebra do carmim ou no subterrâneo do carmim. A crimera também tem a mesma porcentagem encontrada no mesmo local. O nojento flutuante. A mesma porcentagem, mas é só encontrada no subterrâneo do carmim. E aranha de sangue, a mesma porcentagem também ou no carmim ou no subterrâneo do carmim. E o pedaço podre você vai conseguir encontrar no devorador de almas, também com a porcentagem de 33,33% agora na corrupção ou na corrupção subterrânea. E o corruptor também é a mesma porcentagem encontrada também no mesmo local. Ou o devorador também é a mesma porcentagem, apesar de não estar aqui, e encontrada no mesmo local. E agora uma bela piadinha do Terraria, o escargot. Um cargo que não existe mais é um escargot. Dura 10 minutos. E você pode fazer ele vindo aqui no mesmo local e trazendo um caracol. E temos a calda de lagosta. Fica uma delícia com manteiga. Dura 10 minutos. Também vem aqui um caldeirão e para fazer ela traga um lagostim. E temos o pato assado. Melhor do que achar um frango inteiro dentro da parede. Dura 10 minutos. E em um caldeirão, traga ou um mergulhão, ou um pato real, ou um pato. Para melhorar o seu dia, você pode fazer uma sopa de larvas. Hum, que delícia! Dura 14 minutos. E aqui em um caldeirão, você pode trazer para fazer a sopa de larvas uma larvinha, uma lesminha e um insetinho. Hum! Sopenha! E temos aqui o jantar de frutos do mar. Como se no mar não tem árvore? Dura 14 minutos. Você pode vir no caldeirão, né? Para fazer ele, você pode achar muitos tipos de peixes. Como por exemplo, dois. Peixe banha, ou peixe podre, ou peixe espetacular, ou peixe prisma, ou peixe princesa, ou peixe obsidiana, ou peixe neon, ou barbatanas de mel, ou a hemopiranha, ou piaba congelada, ou coi das barbatanas em chamas, ou eboncói, ou bacalhau duplo, ou castanheta, ou peixe tigre de carmim, ou peixe do caos, ou peixe cego, ou abraçado. Muitos tipos de peixes. Então, o ponche prismático. Dura 20 minutos. Desenhe um arco Iru. Você pode fazer aqui um caldeirão, trazer aqui nesse caldeirão carambola, pitaia e garrafa. Para aguentar esse friozinho, você pode trazer a nossa querida tigela de sopa. Simples, mas resi e vigorante. Dura 8 minutos. Em um caldeirãozinho, você pode fazer um cocumelo e um peixe dourado. E também, a torta de abóbora. Coma tudo de uma vez. Dura 8 minutos. Dessa vez, para fazer a torta de abóbora, você precisa vir em uma fornalha qualquer. Nessa folhada qualquer, você pode trazer 10 abóboras para fazer a torta. Hum, tortinha. No mesmo modo, você pode fazer o camarão cozido. Que dura 10 minutos. Bom no churrasco, frito, assado, cozido. É de qualquer jeito. Para fazê-lo, vem em um caldeirão também. Nesse caldeirão, você pode trazer o camarão para fazer o camarão cozido. E temos o sashimi. É cru, é diferente. E dura 8 minutos. Você pode, para fazer um sashimi, vir em uma bancada de trabalho qualquer. E nessa bancada de trabalho, trazer ou o linguado, ou o castranho, ou o salmão, ou o atum. Agora daremos início aos itens que têm uma melhoria grande em todas as estatísticas. São os melhores tipos de comida do Terraria. Apesar de ter muito poucas que são criadas. A maioria é achada, né? Vamos começar aqui com o suco de uva. Açúcar, água, roxo. É isso aí. Dura 16 minutos. Aqui, ó. Maravilha. Suquinho de uva para você, meu amigo. E para fazer ele, né? Vem aqui em um caldeirão e traga duas uvas e uma garrafa. E por fim, a comida mais deliciosa do Terraria, que dura o maior tempo possível. Ela se chama Delícia Dourada. Genial! Dura 48 minutos, cara. Grande melhoria. Ela é a melhor comida do Terraria. Para fazer ela, é um pouco difícil, pois os bichos que você precisa para fazer ela são raros de achar. Mas simplesmente vem aqui em um caldeirão e traga ou a aranha de água de ouro, ou o cavalo marinho de ouro, ou a joaninha de ouro, ou a libélula dourada, ou o peixe dourado de ouro, ou a borboleta de ouro, ou o verme de ouro, ou o gafanhoto de ouro, o esquilo de ouro, ou o camundongo de ouro, o sapo de ouro, o coelhinho de ouro e o pássaro de ouro. E assim, comendo essa Delícia Dourada, que é maravilhosa, você tem o máximo de tempo de comida, então você pode dar aquela cagadinha deliciosa, que com muita bostinha saindo. 141 as caquinhas. Se você gostou desse vídeo, cara, lembre-se de deixar o valeu para o seu comentário aparecer nos seus primeiros comentários e ter uma cor diferente. Lembre-se, ativa o sininho do PEPA-SENHA! Se você gostou desse vídeo, cara, lembre-se de deixar o valeu para o seu comentário.